SQL não é saber fazer um SQL com duas, três linhas ali, não. Programador que sabe SQL hoje mesmo, aprender a fazer SQLs com vários inner joins, SQL com 150 linhas ali, é isso que o mercado quer. É porque os sistemas grandes que eu trabalhei, por exemplo, tinha relatórios que um SQL era 500 linhas. O que é isso? Um SQL. Caraca. Verdade. Não parece brincadeira, mas é verdade. Tinha sistema lá que só de relatórios tinha mais de 600 relatórios. Entendi. Cada relatório tinha o seu SQL próprio que a gente sempre tinha que dar manutenção, arrumar, colocar performance naquilo. E aí E aí E aí Obrigado.